Olá queridos sejam bem-vindos a mais uma receita do canal cozinhando na Europa e hoje nós vamos fazer o que Sol? Um sufrê de espinafre maravilhoso! Olha gente é uma delícia eu tenho certeza que vocês vão adorar vamos para a receita vamos lá bom então vamos começar aqui na panela eu vou colocar aproximadamente umas duas colheres de sopa de azeite nesse azeite a gente vai refogar meia a cebola pequena com um dente de alho picadinho a gente vai fazer um suflê de espinafre não é um suflê que você cozinha o espinafre na água a gente vai fazer um refogado que é para agregar bastante um grande sabor nesse suflê tá então começou a refogar aqui espera um pouquinho para a cebola dar uma murchadinha olha agora que a cebola já tá bem refogadinha e o cheirinho tá pela casa não tá bom Sol? Uma delícia! Aí nós vamos colocar 350 gramas de espinafre aqui eu tô usando espinafre congelado mas você pode usar também o espinafre in natura tá é porque eu fiz com espinafre que eu tinha em casa então você vai colocar esse espinafre aqui não precisa colocar água porque ele já tá congelado ele vai libertar a aguinha que ele tem aqui a gente vai abaixar um pouquinho o fogo tampar a panela para esse espinafre cozinhar e aí depois quando ele estiver cozidinho eu volto para mostrar para vocês ó já se passar uns minutinhos tá vendo como crie um vapor aqui então eu vou dar uma mexidinha aqui vou virar ele ainda está congelado mas agora eu vou temperar com um pouquinho de sal pimentinha do reino e eu tô usando também o limão peper mas é opcional se você não tiver não tem problema nenhum tá dá mais uma misturadinha e volta a fechar a panela para continuar a cozinhar o espinafre bem então olha o espinafre já descongelou já deu uma boa cozinhada aqui aí eu com a espátula vou quebrando assim as folhinhas para as folhinhas ficarem menores se vocês observarem ó não tem quase água nenhuma aqui praticamente nenhuma água então eu vou tirar do fogo esse espinafre vou reservar e nós vamos fazer um bechamel bem então olha já reservei o espinafre aqui agora na mesma panela pra gente não ficar sujando muita louça nós vamos colocar 40 gramas de manteiga vamos deixar essa manteiga dar uma derretida aqui bem a manteiga já derreteu eu vou colocar aqui a mesma quantidade de farinha de trigo são 40 gramas de farinha de trigo vou mexer para dar uma cozinhada já aqui nessa farinha vou abaixar um pouquinho o fogo olha já cozinhou um pouquinho tá eu não quero a farinha muito escura que eu quero um bechamel mais clarinho agora eu vou colocar o leite vou colocar o leite todo e vou trocar por um fuê porque fica mais fácil para evitar de criar grumos outra coisa que eu esqueci de falar para vocês no início pode pré aquecer o forno a 180 graus quando começar a fazer a receita tá bom que o forno tem que estar bem quentinho quando entrar o suflê vamos cozinhar esse bechamel para cozinhar essa farinha vou abaixar mais um pouquinho fogo e vou temperar ele com um pouquinho de pimenta do reino um pouquinho de sal porque já tem sal no espinafre e vou colocar também um pouco de noz moscada porque bechamel tem que ter noz moscada um pouquinho também e vamos continuar aqui a cozinhar esse bechamel ele está um pouquinho grossinho porque vão entrar aqui as gemas e aí ele vai ficar mais fluido olha agora ele já está bem cozidinho eu vou desligar o fogo e vou reservar ele para poder bater as claras em neve ele vai esfriar um pouquinho para eu poder colocar as gemas aqui bem então aqui ó o bechamel tá aqui eu tenho as três gemas que eu vou colocar aqui já bati as claras que estão aqui em neve agora eu vou incorporar essas gemas aqui no bechamel ele fica mais fluido então já está bem incorporado agora eu vou pegar o espinafre e vou colocar aqui nessa mistura que delícia gente vou misturar bem olha tá bem misturadinho agora então delicadamente eu vou colocar essas claras agora tá mexendo com delicadeza para não perder o ar delas então primeiro eu coloco uma partezinha incorporo vou virando como se eu tivesse dobrando aqui tem que ser delicado porque é o ar das claras que vai fazer esse sufrer subir e ficar aerado e leve agora eu vou incorporar o resto delicadamente é nessa hora que você tem que ter um pouquinho de paciência e agora já está bem incorporado eu tenho aqui um ramequim que eu untei com um pouquinho de manteiga e polvilhei com queijo parmesão vou colocar delicadamente aqui vou dar uma acertadinha eu não posso bater com ele assim porque senão eu vou tirar todo o ar das claras e vou aqui acertar no cantinho e pronto ele vai ao forno agora até ele ficar bem alto e douradinho depois eu digo para vocês quanto tempo que levou olha que lindo sobrou suflê eu coloquei aqui no menorzinho também olha que gracinha também é uma opção olha ele tá bem fofinho bem aerado deixa eu falar para vocês eu esqueci de falar eu coloquei polvilhei um pouquinho pouquinho de parmesão aqui por isso que tá essa cor mais escurinha tá vendo mas olha que lindo gente muito bom bom então vamos servir aqui e olha a fofura gente ai meu deus que delícia então vou provar só agora tá muito levinho desmanchando na boca é muito bom gente que delícia gente que delícia nossa perfeito tá bom ai eu quero comer mais maca quente não tô nem parando tá bom tinta 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 olha espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dessa receita dá o like se inscreve no canal ativa o sininho para você receber todas as notificações que o YouTube mandar no nosso canal Comenta lá o que você achou Se você vai fazer Tá bom? Muito obrigada Um beijo e até a próxima receita Até a próxima